Oi pessoal, estamos aqui com a visita. Não dá para ver bem, porque ela está escondida, porque os mosquitos estão atacando. Não pode ver uma visita. É a Débora, ela já esteve aqui com a gente antes, a namorada do Paulo. Daqui a pouco, assim que ela puder, a gente já vai tirar aqui a máscara. É, eu fui a mesma da vez. É muito mosquito hoje. E por incrível que pareça, ela só está com o olho de fora, mas está todo picado o olho dela. Todo picado. Então a gente vai lá em cima do pasto, mas antes eu queria mostrar aqui as florezinhas que eu comprei novas. Olha só as branquinhas, que linda. Eu troco com gardênia e gazênia. Você falou que é o quê? Gazênia. Ah, o Paulo aqui também. De camiseta. Ela está toda recolhida e o Paulinho está de camiseta. Está tudo nela agora. Geralmente os mosquitos estão em cima do Paulo perturbando. Aí hoje tem a Débora aqui. A gente vai subir lá no pasto para poder dar uma olhada aonde que vai cercar. Então, gente, aqui ó. É gazênia ou gardênia que eu já esqueci? É gazênia. Gazênia. A gente chama aqui de funcionária para ficar mais simples, né? Para simplificar as coisas. Essa daqui que eu plantei um tempo, que eu falei para vocês, é essa aqui, já cresceu para caramba. Ela dá uma florzinha que parece de mentira. Gente, eu esqueci o nome. Eu sou muito ruim nisso, né? Mas depois eu mostro para vocês e falo o nome. Mas parece que ela é parente, assim, da... Suculenta? Da suculenta, não? Da 11 horas? Não, da 11 horas. É? Só dá uma florzinha também na ponta. Não sei, mas é linda demais. Eu falo parente, assim, mas não é bem parente. É família. Da família. Família é parente, né? É. Dá tudo mesmo. Estão prontos para ela em cima? Vamos. Segura aqui que eu vou filmando. Tá. O que a gente quer ver lá em cima? A gente quer ver por onde vai passar a cerca. Ver até onde pega o Wi-Fi da casa. Porque eu queria muito, gente, fazer uma coisa lá em cima. Que é colocar a câmera para poder deixar, quando os animais estiverem lá em cima no curral, uma câmera que tenha energia solar, né? Porque o fio fica longe. Mas só que eu preciso ver se lá em cima pega o Wi-Fi. Se o Wi-Fi da casa chega lá em cima. É, 50 metros aproximadamente, né? A gente vai subir só para isso, hein? Só para a dona ladinha. O importante é, se tiver Wi-Fi, a gente conseguir colocar a câmera, a gente consegue saber se a água que vem por gravidade está caindo direitinho, não vai faltar água para os animais, né? E saber se está tudo certo. É, eu fui convidada, né? Na verdade, todo mundo foi convidado para lá em cima. Choveu aqui, gente, essa noite. E a água do córrego está bem forte, ó. Eu não me canso com esse barulhinho aqui gostoso que fica caindo aqui. A gente fica escutando. Uma delícia. Muito bom. Deu uma limpezinha na horta hoje. Cheguei terra no milho. Olha a batata doce que a gente plantou esses dias na minguante. Olha como é que ela está vindo forte, gente. Vale muito a pena. Tem 15 dias, 20 dias que eu plantei. Olha como é que essa batata doce já está vindo. Bom, para que o pessoal já está indo lá em cima já. Só vou ficar para trás. E o tempo hoje está bem escuro, né, Simone? Está. Está frio. Está. Está um pouquinho até um friozinho, né? Um longe, um friozinho longe, mas está, né? É por isso. É que está com muito murchito. Ah, verdade. Não tem soa. Está muito murchito. E o café aqui a gente já colheu. Esse pouco café que tinha aqui, gente. E daqui a um dia a gente vai estar mostrando para vocês aí a torra e a moage. E experimentando aquele cafezinho gostoso. O primeiro café é nosso aqui. Olha aqui que lindo que está. Ah, isso é pau de cachimbo, não é? A Débora adorou. É lindo, não é? Pau de cachimbo. Você que deixou aqui, né? Foi. Maravilha para você. Então, só tem um problema isso aí, Débora. Não é um problema. É uma coisa boa até. Ela atrai muito mangagava. Mangangava. É, mas é certo. Mangangá, mangangava. É certo, os dois. E às vezes você passa perto e pode levar até uma ferroada. Mas é bonitinho. É. Tem flor aí, Paulo? Eu já ouvi falar que uma mangava é de preferência por flor amarela. É mesmo? Eu não sei se é verdade não, mas já escutei de um professor. Olha, eu sei que ele gosta muito de flor de maracujá. E a gente sobe, gente. Eu acho que tem um cavalo do pão. É. Está escondido aqui, ó. Então toma cuidado na hora de passar aí. Aqui, ele entrou aqui. Ele deve estar procurando... Aranha. Aranha. E agora? Espera aí. Dá para passar por aí? Dá, ele entrou aqui quando me viu. Não sou doida. Entrou aqui, ó. Qualquer coisa você corre. Quem vai ser o primeiro a passar? Eu vou. Paulo, aquelas bromérias estão bem bonitas, hein, filho? É, são bilbergas. É. Eu acho que é bilbergas e zebrina. Zebrina? Zebrina. Ah, tá. Bora? Eu vou agora. Vamos lá, gente. Pode, pode. Agora vai eu, gente. A gente vai ter que beirar aqui? Ah, vocês podem ir por aí para esse canto ou aqui por cima. Eu queria ir por aqui para dar uma olhada nas mudas de Jussara que eu plantei aqui. Tem como subir ou não? Tem como. Tem como beira na cerca. Aí você tem que abrir uma trilha aí. Não, então é melhor por aqui, né, Paulo? Por aqui? Não, é bom ali na beira da cerca mesmo, porque a gente dá uma olhadinha. Vê se a gente acha alguma Jussara, né? Eu pensei que o curral fosse fazer aqui, mas você quer lá em cima. Lá em cima. Aqui, onde a gente está, vai ser o tronco de vacinação. Vai ser feito aqui. Tem uma bromélia bonita aí na frente, né, Paulo? É. Ela fica a mesma. É a mesma? Ela caiu e ela está mais bonita no chão do que lá em cima. Ah, tá. Tem algumas que morrem, né? Quando cai no chão, né? É, desfocada. Aí morre. Eles resolveram ir pelo outro lado, gente, porque está difícil de passar por aqui. E a Simone falou que não quer gastar energia passando aqui, abrindo uma trilha, não. Então, a gente vai pelo outro lado. Olha só. Broméliazinha nova vindo. Quando os bois estiverem aqui, na verdade, as bezerras estiverem aqui, ela vai manter isso aqui tudo baixinho? Bem baixinho, bem baixinho. Você vai entrar aqui com muita facilidade, fica tranquila. E essa época agora, gente, nós estamos aqui no início já de maio, é a época que o morubu, ele solta a semente. É de abril para maio. Deixa eu mostrar para vocês aqui. Ele solta essa semente aqui, ó. Então, ele enche muito, ó. Que é o chamado capim colonião. Ó. Então, ele enche muito, ele toma conta do espaço. Aí ele vai secar agora, e nos meses de junho, julho e agosto, ele vai ficar bem feinho. Para setembro em diante, quando chegar as chuvas, ele começar a brotar novamente. Olha como é que está o meu pé de avocado. A formiga cortadeira. Cortou todas as folhas. Todas não, né? Ainda ficaram aqui um pouquinho. Aqui onde você botou a pasta bordalesa, cicatrizou, tá? É. Cicatrizou. Lembra que tinha sido ruído por algum animal aqui? O engraçado é que eu tinha colocado isso aí para a formiga. Mesmo assim, ela está conseguindo passar. Vamos dar um jeitinho para eu não precisar ir lá buscar veneno. Aqui, dá o que lá de cá. Cicatrizou, né, gente? Olha só. Ficou ótimo. Completamente cicatrizado. Aqui, ela passando, ó. Ela está aqui, ó. Deixa eu tentar arrumar esse... Essa manta acrílica aqui. Espera aí. É, como que passou, né? Ela está passando. Ó. Olha aqui, quanto mato. Quanto mato. E elas vêm aqui na frutífera. Eu acho que é isso aqui que está faltando, Simone, ó. Abri um pouquinho esse leque aqui, ó. O que você acha? Ele deu peteleco na formiga. Tirar daqui de perto. Agora eu vou tirar o que está aqui no galho. São muitas, tá? Eu vou tirar então, peraí. E vou observar. Isso agora está subindo. Vou tirar aqui esse capim também que está encostando aqui, ó. Se eu tiver de ir lá embaixo buscar veneno para formiga, gente. E até esse veneno fazer efeito aqui, ela já comeu tudo. É. É bem puxado. Tentar arrumar aqui. Mas eu acho que vai dar certo agora, hein? Aqui eu puxei um pouquinho. Vamos ver se agora elas não sobem. Porque eu só vou trazer o veneno da próxima vez que eu vier aqui em cima. Vocês estão o quê? Espantando mosquito? Eu estou matando mosquito. Vamos embora. Vamos dar a volta porque aqui não está dando para passar. Aqui não está pegando o wi-fi da casa. É. Vamos ver lá pela beira da cerca, né? Vamos lá. O Eduardo plantou vários capim. Isso aqui, se eu não me engano, ele falou que é brisanta. Tem muito capim aqui que ele plantou para lá, ó. Eu acho que só quando o boi começar a andar aqui, é que a gente vai ter uma noção do que ele plantou, do que é capim murubu, né? Que é o colonião. Então, o que eu estou reconhecendo aqui, é, ó, essa plantinha aqui do meio, que é carqueja. Essa eu conheço. Vou dar uma limpezinha aqui na minha mangueira. É, os bichos vão se fazer aqui porque está automado. Nem deu para a gente passar. Vamos ter que dar a volta. Eu ajudei ele a plantar muito capim aqui, gente, mas eu não sei diferenciar, não. Ele disse que está tudo aqui no meio. Então, a gente chegou aqui, onde ia ficar a câmera, mas não está pegando o wi-fi, né, Sima? Não, mesmo perto, eu acho que são as árvores. Então, aqui que seria, quer dizer, aqui que vai ser, né, o curral, né, essa área aqui em cima que é plana, e não está vindo até aqui o wi-fi que eu precisava para botar a câmera. Então, isso esquece. Vamos pensar em outra coisa, né? Essa é outra solução. Olha só a quantidade de aça-peixe, olha, aquela florzinha toda rosinha ali, ó, é a tudo aça-peixe. Dizem que é um remédio ótimo, né, para fazer xarope, né, para gripe, para resfriado, né? Pois é, ainda bem que dá bastante, né? Tem bastante. Aça-peixe. Outra coisa que tem bastante aí é a alecrim do campo, né? A alecrim do campo, tem muito também. É, gente, então vamos ter que reformular tudinho. Nossas ideias, porque... Nossas ideias. Olha o perigo que é esse homem, ó, ele vai virando de um lado para o outro, ó, ele vira para lá, vira para cá. Gente, dá dor da Débora, porque parece realmente que o mosquito vai todo em cima dela, né? É que a gente está mais acostumado. Não, eu estou sentindo as picadas aqui no braço, mas daqui a pouco ela some, mas o dela, ela ficou só com o olho de fora e mesmo assim está todo picado. Vocês podem ver que já está bem escuro já, já está bem tarde, já está escurecendo já. Então, nessa hora mesmo, o mosquito ataca mesmo. Não, mas ela, coitada, está desde a hora que chegou passando repelente, o mosquito está atacando ela. Por fim, eu dei uma blusa de frio, porque o braço estava todo picado. Está botar luva também. Vamos arrumar um par de luva. Então, aí a gente fica brincando, mas tadinha. Arrumar o capacete da próxima vez que eu for rir. Ela está com o teu chapéu. Parece que os mosquitos sabem que são pessoas, né? Visita, né? Pessoas de fora. Vai que agradar mais as visitas. Aí dá mais atenção às visitas. Ah, o mosquito dá mais atenção para as visitas. Entendi. Vamos ter que pensar em outra coisa, porque não vai dar certo isso que eu pensei, gente. Às vezes a gente fica brincando com ela aqui, gente, sacaneando. Mas, olha, hoje eles estão terríveis mesmo. Olha como está aqui. Só que a gente já está mais acostumado, né? Então, daqui a pouco isso aqui tudo some. Esse mosquitinho, ele só marca a pele, mas depois não fica coçando. Como se fosse uma mutuca. Mutuca é terrível, né? Vira uma pereba. Mas isso aqui não. Isso aqui daqui a pouco some. Então, a gente fica brincando. Ela tem que aguentar. A gente fica sacaneando, porque a gente sacaneia mesmo. Coitada, ela já está acostumada. Mas a gente não sabe aqui, ó. Se riu, se chora. Tem época que é assim. E repelente não adianta mais. Acho que já acostumaram. Porque a Débora passou repelente o tempo todo. E se ela tirar a burra que ela está usando, fica desse jeito. Ó. Mas é assim. O serviço não pode parar. Mostrar aqui para vocês como a Débora está. Eu botei o pano, fechando, mostrando só o meu olho. Olha o que eles fizeram na única frestinha que tinha aberta do meu rosto. Eu levantei a manga da camisa por um minuto, porque estava calor. Olha aqui. Gente, não dá. Não tem como. Eu tenho que botar uma roupa de astronauta. Sabe qual é o problema? Você tem que vir mais. Pois é. Porque parece que eles sentem que é sangue novo, né? Olha aqui, gente. O rosto está todo inchado. Gente, tadinha de mim. Aqui, Eduardo. Como é que ficou? Rapaz. Só essa frestinha que ficou aberta. Olha o que eles fizeram. Puxada, gente. Estou falando para ela. Ela tem que vir mais, trabalhar mais aqui. Pois é, né? Eu senti que eu estou trabalhando um pouco. É, isso é verdade. Mas como eu falei, eles querem agradar as visitas. Não é? É, ué. Ai, gente. Parece brincadeira. Mas foi sofrido para ela, coitada. É, me lembrei agora de quando eu vim aqui, no início, as primeiras vezes, né? Que uma vez eu saí daqui com a boca tão, tão inchada, que parecia Angelina Jolie. Eu olhei assim no retrovisor e falei, meu Deus, olha só a minha boca. Né? Depois, nunca mais aconteceu. Acho que eles acostumaram com a gente. Perdeu a graça, né? Perdeu o encanto. O tempo hoje está muito estranho. A gente não tem filmado para vocês aqui de noite, porque as imagens não ficam boas, pessoal. Não ficam mesmo. Eu não sei se é alguma configuração aqui do celular, mas não tem ficado legal. Vou lá ajudar eles lá dentro. Olha só o que nós encontramos ali. Olha, que bicho estranho. Primeiro eu vou mostrar para vocês essa lagarta, que eu ainda estou descobrindo aonde que está a cabeça dela. Muito diferente, né? Deve ser perigosa. Primeiro eu vou botar aqui, depois eu vou mostrar outro para vocês. Esse aqui, o Paulo falou que, gente, falou que é um gafanhoto. É. É um gafanhoto que imita um pau, né? Um bicho pau, né? É. É, porque ele parece o bicho pau, né? Parece, mas não. Ele falou que é gafanhoto, tá? Então vou colocar aqui também. Esse eu nunca tinha visto aqui ainda não. Pois é, eu vou fotografar ele aqui. Que bonitinho. Olha, que bonitinho. É, mas essa lagarta de fogo você vai colocar bem longe daqui, né? Vou tirar daqui. É só para não acontecer nenhum acidente. Olha que bonitinho, gente, olha. Esse vai ficar aqui. A lagarta eu vou soltar em outro local. Vou botar aqui nesse cantinho. Aqui, ó. Boto aqui nesse cantinho. Pronto. Bonitinho, né? Deem só uma olhada na floração da ameixa da mata. Olha só como tá bonito. Já tem algumas maiores que eu vi aqui. Aqui, ó. Já tem frutinha. Mas tá com muita flor, gente. Lógico que nem todas vão à frente, né? Porque senão o pé não aguenta. Tá toda assim, ó. Engraçado. Do lado de cá tá com mais fruto. Essa ameixa da mata é uma planta que eu não conhecia antes de chegar aqui no sítio e ganhar essas mudas. Algumas nós ganhamos, aí outras nós compramos. Eu falo que ela tem gosto de fumaça. O Paulo também concorda comigo. Tem gostinho assim de fumaça, mas é muito docinha. Pra frente, quando tiver mais pretinha as frutinhas, eu mostro. A Débora se animou. E ela quer jogar comida pra ver os peixes. Vem. 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 Eu te contei que eu arrumei algumas carpa colorida. Carpa que falou. Carpa coi o nome. Carpa coi. Coi. Você tá muito engraçado, teu rosto. Tá lindo, né? Tá todo o teu rosto no nariz. Tá lindo. Então, gente, eu mandei um zap pro rapaz que tinha me vendido as carpa capim. Que já estão aqui bem grandes. E ele falou que ele tem carpa coi. Ele é 10 reais cada uma. Ele falou que tá com 12 centímetros. 10 a 12 centímetros. Eu acho que eu vou trazer só umas 5 pra colocar aqui. E a gente precisa só comer as tilapias, né, Débora? É, fazer um peixinho frito, né? Pois é. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pedir a Eduardo e o Paulo pra tirar um pouco daqui, pra pescar, pra fazer um pouco de doação dessas tilapias. E eu vou colocar umas carpas coloridas aqui. Inclusive, Débora, eu não te falei. Mas eu falei assim, meninos, olha só. O que vocês acham de você fazer um novo lugar pra criar os peixes, né? E botar os peixes de comer. E aqui, como a gente tem uma vista tão bonita lá de cima da casa. Isso, só peixe colorido e bonito. Ia ficar lindo, não ia? Ia ficar mesmo. Então, só que tem que ir arrumar um local. Não é difícil fazer. Pra poder criar as tilapias. Que eles gostam, né? Pra comer. E aqui eu deixaria só peixes... É, a carpa capim, carpa colorida. Porque dia de chuva fica lindo, Débora. Lá de cima. E a tilapia é uma delícia, né? É. Eu não como a tilapia daqui, não. Não, assim, eu gosto de tilapia, mas daqui... É. Não, eu não gosto de comer as minhas tilapias. Ah, tá. É apego emocional. É. É apego emocional. Então, eles comem. Eu falei, poxa, faz um tanque pra vocês. Deixa eu botar aqui só colorido. Porque choveu muito, gente. Muito. Tem chovido bastante. Então, vocês podem ver que a água não tá clarinha. Mesmo porque, né? Já tá tarde e não tem sol. Mas a água, se ela ficar bem clarinha, que é o normal delas... Imagina, tem uns bichinhos aqui tudo nadando e a gente vendo. É, vai ficar lindo. Vai. A gente começa com cinco, dando certo. Depois a gente coloca um pouquinho mais, né? Pararam de morder? Não. Não, né? Ainda tá picando. Não pararam. Inclusive, eu vou voltar correndo lá pra dentro. Tá, vamos lá. É possível de eu não filmar mais, porque a noite não fica bom mesmo. Inclusive, a lâmpada luminária, essa que fica aqui na frente, ela só tá acendendo a metade. E eu comprei no Mercado Livre, mandei um recado, né? Uma mensagem pro moço. O moço pediu pra mim... Tá enviando pra eles que eles vão trocar. Porque eu comprei, foi em dezembro. Ele não pode mandar que a gente vai trocar pra senhora. Então, eu vou pedir até o Eduardo pra tirar, vou ajudar ele na escada ali, pra poder trocar a luminária que queimou, né? Ela tá acendendo só assim, um pouquinho. Nem a metade. Tava queimando. Ele já até pegou lá, ó. Olha lá. Ele já tá lá com a escada pra poder levar, pra trocar. Muito bom o rapaz trocar isso pra gente, sabe? Porque eu achei que pelo tempo, ele não ia mais trocar. Eu falei, tem que levar pra botar no correio. Muito bom. Então, pessoal, agora eu vou parar, tá? Então, até logo. Tchau.